A 60ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul ocorre nesta quinta-feira em Assunção, no Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro participa do encontro daqui do Brasil. E como prévia da reunião, ministros das Relações Exteriores dos Países, membros do Mercosul, se reuniram ontem na capital paraguaia. O chanceler brasileiro destacou a importância do bloco para a paz na América do Sul. O Mercosul é uma força que impulsionou a consolidação da paz e da democracia em nossa região. Não se trata de algo menor, pois são poucas as regiões do planeta livres de conflito, uma constatação que nesses últimos meses se tornou mais evidente a nossos olhos. No cenário internacional conturbado em que vivemos, é fundamental reconhecermos e valorizarmos esta conquista. E seguimos trabalhando para consolidar a América do Sul como um espaço pacífico de convivência entre nações e irmãs que enfrentam juntas os mesmos desafios de desenvolvimento. E durante essa reunião prévia, os chanceleres dos países do Mercosul concluíram as negociações de um acordo de livre comércio com a Singapura. A decisão vai garantir um maior acesso ao mercado asiático para os produtos do bloco, além de investimentos de ambos os lados. Com o acordo, segundo o Ministério da Economia, é esperado um aumento superior a 28 bilhões de dólares no PIB brasileiro entre este ano e 2041. Obrigado.